Consegue acessar esse terminal aí de acesso? Consigo sim, senhor. Então, tá conseguindo acessar isso daí? Sim, senhor, mas é um acesso muito restrito. Mas eu, mas claro, pra mim não é difícil. Bom, abrindo todas as portas. Só preciso da sua autorização, senhor. Abra. Tudo bem, abrindo em 3, 2, 1. O parque está todo aberto, senhor. Ótimo. Vamos ver o que tem de bom nesse parque. Peraí, Han, isso daqui é um parque? Exatamente, Barnes, isso daqui é um parque. O meu avô já chegou a trabalhar nesse parque. E qual é o nome dessa porcaria de parque, garoto? É esse daqui. Bem-vindos ao Jurassic Park. Bom que sobrou dele, que agora é o Jurassic World, no caso. Peraí, aquele parque que foi evacuado? Exatamente isso, Barnes. É bom a gente tomar cuidado, ainda pode ter alguns bichos a solta. É bom tomar cuidado, então. Tudo bem, vamos entrar nessa bagaça. Prepare a entrada. Senhor, é só dar a sua ordem. Entrando em 3, 2, 1, podem entrar no parque. Han, só pra você saber. O que, Barnes? As chances disso aqui dar ruim são grandes, tá bom? É, percebi. Senhor, eu tenho que fechar a porta ou deixar aberto? Deixa aberto, caso eles queiram voltar. Han, eu vou com esse grupo pra supervisionar. Tudo bem? Entendido, diretor. Pode ir. Entendido. Senhor, eu não queria dizer nada não, mas acho que eles vão precisar de um sniper. Você vai no plano de reserva, caso isso daqui dê ruim, que eu tô achando que vai dar. Olha, eu não queria dizer nada não, mas também tô achando. Por que você veio afinal, exterminador? Caso algum bicho venha, eu extermino. É, faz sentido. Só espero que esses bichos não estejam observando a gente. Tô com a sensação de estar sendo observado. Odeio essa sensação. Fazer o quê? Bom, senhores, bem-vindos. Senhores, bem-vindos ao Jurassic Park. Ou o que sobrou dele. Vamos nessa.